Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Yara. Gratidão sempre! Hoje faremos uma receita muito fácil, rápida e tem um sabor delicioso. Que você pode estar agregando no seu café da manhã, no seu café da noite, no seu lanche. Aquela horinha que bate aquela fome, quer fazer um lanche rápido aí para seus netos, sobrinhos, familiares em geral. Essa é a receita. Espero muito que vocês gostem e vamos lá para o vídeo de hoje com a vovó Yara. Essa receita, ela só leva três ingredientes. Eu tenho aqui a empim machucado, cozido. Eu conziei ele, tirei aquele fiapo do meio e ele está aqui todo amassadinho. Aconselho a vocês a amassarem ele quente, mas aqui agora ele já está frio. O que é que nós vamos fazer? Depois dele todo bem misturado, nós vamos acrescentar uma colher e meia de amido de milho. E aqui agora, gente, você vem com a mão. Não vou colocar sal, porque essa receita, gente, ela leva queijo. Então, esse queijo, ele já contém sal e eu cozinhei o nosso aipim com sal. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos misturar. Vamos misturar. Com as mãos limpas, é claro. Misturado. Nós vamos acrescentar o nosso queijo aos poucos. Vai acrescentando o queijo e continua a misturar. Gente, não leva ovos e não leva manteiga e nem óleo. O único óleo que você vai precisar aqui é colocar nas mãos na hora de enrolar. Essa receita é muito gostosa aí para você estar tomando com cafezinho, com suco, até ele puro, viu, gente? Eu vou botar só um pouco de óleo nas minhas mãos. Coloquei um pouco de óleo nas minhas mãos e vou colocar o restante do queijo. Você pode usar aí o queijo da sua preferência, viu, gente? Eu estou usando o queijo coalho. Vou colocar mais um pouco de óleo nas mãos. Que isso facilita, gente. Facilita você estar trabalhando essa massa. E é só misturar. Depois dele todo misturado, é assim, gente. Fica melecado mesmo, ó. Fica melado. É assim mesmo. Por isso que você tem que passar óleo nas suas mãos. Ok? Aproveita tudo, não perde nada. Depois de tudo bem misturado, nós vamos fazer as nossas bolinhas. Fazer nossas bolinhas, nossos pãezinhos, no caso. A nossa massa já está no ponto. Gente, vocês têm que estar com a mão untada. Ou de manteiga, ou de óleo, ou margarina, o que vocês quiserem. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os nossos pãezinhos. Do tamanho que vocês quiserem. Fazer nossos pãezinhos. Eu vou fazer de duas maneiras aqui. Assim. Sem o queijo. E vou fazer ele amassadinho assim. E colocar um queijo aqui dentro. Vamos pegar a massa. Colocar um pedaço de queijo. Do tamanho que vocês quiserem. Eu coloquei um pedaço maior. Lembrando que a massa já contém queijo, né? Deixa assim. Vou fazer outra aqui para vocês verem. Faz uma bolinha. A massa. A mão, gente, tem que estar untada. Senão não dá certo. E coloca um pedaço do queijo. E aqui você fecha. Vamos fazer todas elas. E depois nós vamos finalizar. Essa receita lá no nosso fogão. Está vendo aqui? Essa receita, gente, eu coloquei um pouco de polvilho doce. Mas na hora eu pensei que a câmera estivesse ligada e não estava. Ela levou um pouco de polvilho doce e amido de milho. E agora nós vamos fritar. Depois de feita as bolinhas, eu coloquei uma panela para esquentar. Mas não deixa o óleo muito quente não, viu, gente? E fui colocando os nossos bolinhos aqui de aipim. Eu pensei que a câmera estivesse ligada, né? E não estava. E aqui, gente, ó. Você vai fritando e vai virando. Procure fazer essa receita em uma vasilha mais aberta, gente. Para que ele não grude um no outro. Olha como vai ficando lindo. Uma receita fácil e muito prática de fazer aí. Uma hora que você está aí correndo para fazer um lanche para as crianças. Até para você mesmo, para a sua família, né? Assistir um filme. E cuidado para não se queimar. Quase eu queimo o dedo aqui agora. Olha, na hora de colocar. Você vai virando. Porque eu não coloquei óleo até a borda. Para cobrir todo o bolinho. Então, é necessário, ó. Você ir virando. Se você não tiver um produto como esse. Gente, isso aqui é tão barato. Você compra isso aqui por menos de 50 reais. Ó. E na internet ainda é mais barato ainda. Você pode usar um garfo. Também resolve. Ó. Você pode estar usando um garfo. Tá vendo aqui? Vai virando. E olha que espetáculo que fica. Bom, gente. Nesse ponto aqui. Né? Você vai escolher a cor que você quer. Ou você quer assim mais branquinho. Ou você vai retirando já, ó. Que já está no ponto já de retirar. Vamos retirando. Olha como fica bonito. Esses que estão focados assim é o queijo. Que eu coloquei dentro. Que eu fiz uns com queijos dentro e outros não. Agora vamos colocar os outros. Olha como rende. Eu fiz com pouquíssimo aipim. E olha como rende. Colocar os outros. Só tem esses aqui também. Os últimos. Os últimos. Ele quentinho, gente. É mais gostoso ainda. Quando fica frio. Não fica ruim, não. Porém, ele quente. É muito mais gostoso. A nossa receita. Já ficou aqui prontinha, pessoal. Como eu disse a vocês. Ele não fica encharcado. O toque do aipim. Misturado com queijo. Fica maravilhoso. Isso aí eu garanto a vocês. E vocês podem estar trabalhando com o queijo da sua preferência. Aqui eu usei o queijo parmesão. Olha como ele fica. Vocês viram que eu fiz uns com queijos dentro. Com queijo dentro e outros sem. Olha que delícia, gente. É muito gostoso. Façam. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Se gostaram, peço a vocês aí. Deixem a sua inscrição, gente. Para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.